Às 15 horas, eu observei que alguns conselheiros foram substituídos, então só para situar os substitutos que estão vindo agora nesse horário da tarde, o conselho deliberou que cada conselheiro nós vamos seguir para a organização que está previsto no regimento da universidade, no que se refere ao funcionamento do consumo. Então, cada conselheiro pode se manifestar duas vezes sobre o ponto de pauta, cinco minutos para cada um, deixando o espaço reservado sempre que necessário para a manifestação da procuradoria, da auditoria, se for necessário, e garantida a fala dos representantes da servidora. A possibilidade também dos relatores do parecer da Câmara de Legislação e Normas também se manifestarem mais de uma vez ou assim que forem requisitados. Então, nesse segundo momento, nós já vamos direto para a apreciação do parecer que foi lido na manhã de hoje, atentando para a observação que foi feita pelo procurador hoje de manhã, buscando focar as falas no objeto que está sendo apreciado. ou seja, analisar se houve recebimento indevido de bolsas por parte da servidora. Eu vou abrir para as considerações de vocês. As meninas da SESI vão me ajudar com as inscrições e com o monitoramento do tempo. Então, estamos abertos para as inscrições de vocês. Nenhum inscrito? Podemos seguir para a votação, pessoal do Miro? Vocês têm a necessidade de mais algum esclarecimento antes de abrir para a discussão? Tchau. 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 Amor é fundamental para a nossa vida. Acho que esse clima de descontração é sempre muito bom. Queridos, então está aberta para as considerações. Se não houver nenhum tipo de consideração, a gente pode seguir para a votação do parecer da Câmara. Alguma consideração? Alguém quer fazer algum esclarecimento? Alguém quer fazer alguma manifestação sobre o parecer? Já foi lido hoje de manhã. Eu tenho uma dúvida, professor. Nós vamos votar o parecer da Câmara, que foi apresentado na reunião anterior e apresentado na reunião de hoje também. Mas, ou a Câmara vai precisar emitir um novo parecer em função das dúvidas que apareciam naquele momento e que, por deliberação desse conselho, seriam consultadas a CAPES para sanar aquelas dúvidas. Eu realmente estou em dúvida quantas dúvidas. Na leitura que eu faço, acho que as perguntas que foram levantadas já foram respondidas pela CAPES. foram destinadas diretamente a elas. Me corrija se eu estiver equivocado. Acho que os membros da Câmara também podem ajudar a esclarecer. Porque o processo foi devolvido para a Câmara de Legislação e Normas. Boa tarde a todos. Só dizer que, com relação a isso que o conselheiro Dilan questionou, o meu entendimento é que havia sido feito um questionamento por causa, com base no parecer, de algumas dúvidas. Essa resposta que vem da CAPES, eu entendo que ela incorpora o próprio parecer da Câmara. Ou seja, só dá subsídios, respostas que nós não tínhamos, para poder votar o parecer. Eu entendo isso. Alguma outra consideração? Queridos, eu estou entendendo certo. Vamos encaminhar para a votação. Não há nenhuma consideração dos membros do conselho sobre o parecer? Alguma dúvida? Alguma consideração sobre as respostas que foram dadas pela CAPES? Deixa eu voltar a entender, então. Tentar entender, professora. Nós temos um parecer feito pela Câmara de Legislações e Normas, que acompanha a decisão do reitor, e é contrário ao recurso impetrado pela servidora. Nesse parecer, são feitas citações do tipo, a servidora autorizou o pagamento das suas próprias bolsas, dentre outros. E, com base nas dúvidas alencadas na reunião anterior, consultamos a CAPES e a CAPES disse, não, a servidora não autoriza o pagamento da própria bolsa. Ela autoriza o pagamento de outras bolsas, dentre as outras coisas, na resposta da CAPES. Então, a gente incorpora essa informação no parecer, que vai ser um parecer, já tem um pouco de defesa, né? Vai ser um parecer com problemas, com duplicidade de informações, eu estou entendendo certo? Porque o parecer diz, a servidora autorizava o pagamento das próprias bolsas. O documento da CAPES que incorpora, contraria o parecer, dizendo, a professora, a coordenadora-geral do PAFOA, ela é indicada pela instituição e fica automaticamente recebendo a bolsa até que a instituição reverta essa situação. Você entende? Eu imaginava que a Câmara, eu precisaria incorporar essas informações no parecer, e surgir um novo parecer, ou eu estou equivocado? Não há necessidade de um novo parecer. Na verdade, a nossa votação tem que ser, tem que tomar por base o objeto do processo. O objeto do processo é, houve recebimento ilícito, houve recebimento irregular pela servidora? Então, esses documentos que foram levantados nos ajudam, as respostas que foram dadas pela CAPES nos ajudam a embasar o nosso voto. Perfeito. A minha única dúvida é porque hoje foram apresentados dados novos. Eu não lembro de ter ouvido falar antes sobre os dados que foram trazidos pela Aldin. Aí, eu não sei, esses dados não são considerados para efeito de parecer? Está no processo, né? Está no processo, né? Eu ia comentar, mas é compreensível porque, primeiro, o processo é bem longo, né? É bem exaustivo. Então, só para baixar ele, a gente tem que dar um crédito para que o CETIC consiga a nossa rede funcionar bem. Então, eu consegui em boa parte e fui exatamente examinando. Tem partes, processos, exatamente coisas que foram abordadas aqui que integram o processo. Exatamente isso. Então, eu entendo nesse sentido. E outra coisa, eu pedi a fala exatamente pelo fato de que, na semana passada, nós estávamos com as dúvidas, que era, eu mesmo estava com essas dúvidas, que eram exatamente essas questões que demandavam esclarecimento por parte da CAPES. Está certo? Então, nós estávamos aguardando exatamente isso, exatamente para isso em base ao próprio respostas que estavam no parecer. E aí, entrando no mérito do que a gente está discutindo, quando vem isso aqui disponibilizou para os conselheiros, nós temos lá as portarias todas. Inclusive, quem assume, eu peguei todo o histórico ali, só para dizer que eu vi o histórico do portarias, saiu a professora Cátia, a Honolí Cátia, que era coordenadora geral, daí assumiu a professora Fátima Lima. E também quem entrou como coordenador de junto foi o professor Zair, que em momento algum também foi mencionado. E que não vem ao caso, de fato, porque o processo diz respeito à professora Fátima Lima, que recebeu o que está constando no processo, as bolsas lá, de forma indevida. Então, e o que ficou destacado, dados que estão dentro do processo, a Aldin simplesmente destacou de forma resumida, que é isso que eu estou entendendo. Foi um esclarecimento aqui para o conselho. Com base nisso, claro, tem outras informações que foram colocadas, mas também constaram do processo. Então, eu digo que tenho clareza e condições de votar, exatamente por fato de ter vindo a resposta da CAPES. Ela pode, alguém pode dizer, ah, não está totalmente completa, mas para mim está completa. Enquanto conselheiro, eu entendi o que foi respondido, entendi o documento e tenho condições de votar. Então, eu acho que os conselheiros, cada um dos colegas aí tem que verificar, de fato, se tem condições ou não. Mas, da minha parte, eu acho que foi esclarecido, tem um parecer por parte da Câmara de Legislação e Normas, que esse parecer é o que a gente está votando. A Câmara de Legislação e Normas deixou um posicionamento e as dúvidas foram sanadas, pelo menos em parte. Eu acredito, se não todo, para mim, eu acho que esclareceu a questão do documento da CAPES. Mais alguém inscrito? Desculpa, só queria finalizar, eu vi que tinha um tempo ainda, só finalizar o seguinte, muitas vezes a gente está colocando, ah, questão do servidor, questão do servidor, direito, ampla defesa, tudo. Só queria resgatar uma coisa, que é algo que muito me incomoda nessa situação, é o fato de que você tem um servidor que ele, sabendo que ele já não estava mais na condição de coordenador, estava recebendo bolsa. Certo? Isso, para mim, é, no mínimo, imoral. Está certo? No mínimo, imoral. E aí tem todo aspecto legal que foi levantado pela Câmara de Legislação e Normas, que está sendo colocado aqui. Então, esse é o meu posicionamento. Eu vejo que, sim, há a culpabilidade da servidora. Uma responsabilidade que, nesse caso, eu, enquanto conselheiro, eu percebo isso. Sim, tem situações que estão evidenciadas. Servidora, se eu estou recebendo uma bolsa, e eu não tenho mais direito a receber essa bolsa, eu, imediatamente, deveria ser, eu mesmo, tomar de própria vontade e dizer assim, olha, eu não tenho que receber essa bolsa. E se eu recebi indevido, eu devolveria a bolsa. Está certo? Em um momento algum não houve, pelo menos até agora no processo, nenhum movimento nesse sentido, que é o que a gente está avaliando, tudo que foi feito, todas as ações que foram feitas até agora. Então, não posso deixar de expressar, de fato, que, aí sim, muito do que está colocado no processo, e a Câmara de Legislação e Normas, com a sua isenção, tentou colocar de maneira bem, de forma jurídica. Então, para mim, está claro, e já tenho essa condição de exatamente me posicionar. Mais alguém está inscrito? Essa posição do Conselho, estão preparados? para encaminhar a votação? Se for o caso, a gente encaminha. Conselheiro Flávia. Boa tarde a todos. Na resposta da CAPES, eu acho que agravou um pouquinho mais a situação, porque nesse período, a pessoa, os professores, eu não sei se nessa época teve algum professor aqui que foi professor do PAFOR, mas nesse período de 2014 a 2015, a pessoa recebia um cartão específico. Então, não tinha como confundir com qualquer tipo de remuneração, salário, proventos, dividendos, ou qualquer outro tipo de crédito. Então, se a pessoa recebia R$ 2.500,00, nesse cartão específico que foi criado, uma conta específica, estaria lá, por exemplo, os R$ 2.500,00. E fica pior ainda, porque a pessoa tinha que ir na boca do caixa para retirar o dinheiro. Então, ficou um pouquinho complicado. Outra coisa também, que a CAPES responde, que o representante legal da IES é o responsável por designar e destituir. Entretanto, na minha visão, para acontecer essa, para o reitor designar ou destituir, tinha que ter uma manifestação, tanto da PROEM, ou quanto do PARFOR, comunicando da destituição e nomeando outro coordenador. E nessa hora, também, pelo menos no processo, não há isso. E nessa época, também, quem era coordenadora, quem era pró-reitora de ensino, era a professora Fátima, de acordo com os autos do processo. É isso. Conselheiro Cláudio, você que domina mais a leitura do processo, porque você faz parte da Câmara de Legislações e Normas, eu me detive a uma leitura somente. Salvo engano, há informações no processo de que a professora também orientava TCCs, tinha outras atividades. Isso é verdade? Tinha isso mesmo? Beleza. Então, se qualquer outra atividade que um professor, formador desenvolve, ou orientador desenvolve no PARFOR, na época, o pagamento por meio de bolsa entrava por meio desse cartão. Não há nenhum tipo de defesa. É uma informação a mais. Então, para além da bolsa de coordenador geral, geral, provavelmente, se ela desenvolvia atividades no PARFOR, outras, seja de orientação de TCCs, previsão de estágio, também no mesmo cartão, na mesma conta, ela recebia bolsa, ou qualquer outro servidor recebia bolsa, referentes às atividades que eram desenvolvidas. Valores diferentes. Sim, valores diferentes. Importante isso. Valores diferentes. Eu não entendi muito bem a tua segunda informação, de que a reitoria, ou o PAPO teria que informar da instituição da coordenadora geral, a reitoria comunica e publiciza. Então, mas, compete a reitora, ou ao reitor, a... O PARFOR, nessa época, estava ligado à PROEM. Consequentemente, a PROEM, essa já é a minha concepção, a PROEM avisaria a reitoria, para a reitoria emitir a portaria de nomeação de um outro coordenador. Mas, nessa época, quem era a PRO-reitoria de ensino, era a mesma pessoa. Queridos, podemos encaminhar a votação? Pelo que eu estou entendendo, os senhores estão esclarecidos sobre o processo. Lembrando, o objeto do processo é houve recebimento indevido, e acho que isso precisa nortear a reflexão de vocês para o voto. porque eu aprendo muito com o senhor. Doutor Elias, boa tarde. E boa tarde a todos os conselheiros. Considerando decisões anteriores deste conselho, envolvendo casos do PARFOR também, eu vou pedir que o senhor faça um apanhado sobre o recebimento de valores indevidos à luz da improbidade, especialmente no caso em que quem não paga, quem paga e quem não... quem não paga e quem recebe. A minha pergunta específica é a seguinte, eu até anotei aqui. O recebimento indevido de bolsas por parte de servidor não tendo realizado o pagamento para si é ato de improbidade uma fé? Se sim, há um limite de bolsas a ser recebido para caracterizar esse ato como improbidade? Eu pergunto isso especificamente porque esse conselho já decidiu um caso semelhante e eu quero formar a minha opinião para esse caso agora, considerando que anteriormente eu já votei em outras situações. Então, eu vou repetir a minha pergunta. O recebimento indevido de bolsas por parte de servidor não tendo ele realizado o pagamento para si é ato de improbidade e má fé? Se sim, há um limite de bolsas a ser recebido para caracterizar esse ato como improbidade? Boa tarde. Edson, a sua pergunta ela é um mundo oceânico para delimitar a primeira atividade que tem que se fazer ao responder seria delimitar mais ou menos o ato de improbidade se ocorreu ou não. Eu acho que aqui a gente entra profundamente no mérito e esse mérito eu acho que ele está meio que esclarecido para vocês. Inclusive, se a defesa técnica da professora Fátia quisesse manifestar em seguida sobre isso sem problema. O que que acontece? A lei toda a lei 8.429 de 92 que é a lei que trata dos atos de improbidade administrativa nem o artigo o 9º dela nem o 10 e nem o 11 retrata valores. Então, se um ato tiver que se configurar como ato de improbidade administrativa, ele se configura independentemente de valores. Eu não tenho como afirmar que a professora Fátima incorreu em improbidade administrativa porque recebeu 26 mil reais. E se ela tivesse recebido mil? E se ela tivesse recebido 200 mil reais? Então, o valor, ele não pode ser parâmetro para configurar ato de improbidade administrativa. O que eu tenho que manejar nesse momento é se o ato de recebimento indevido de bolsa de forma dolosa, ele foi praticado ou não pela professora Fátima. Por que de forma dolosa? Porque o artigo que a professora Fátima está em curso, que é o artigo nono da lei, ele só aceita a forma dolosa. Então, eu tenho que afirmar para que ela não seja capitulada, a conduta dela não seja capitulada nesse artigo nono, que ela não recebeu de má fé. Ou seja, que ela recebeu de boa fé os 26 mil reais. Aí, isso aí é uma cognição exauriente. Fica difícil agora relatar ponto por ponto para chegar no dolo da professora ou não, se teve ou não. Isso foi objeto de instrução, tanto pela comissão processante, pela defesa técnica, exercida de forma muito inteligente pelos defensores da professora Fátima, pelo reitor, pelo recurso interposto pela defesa da professora Fátima e, por último, pelo parecer da Câmara de Licitação, da Câmara de Legislação e Normas do Consumo. Então, esse ponto fulcral do processo, se o recebimento foi indevido ou não, isso aí que é o objeto de julgamento. E se eu retratar aqui afirmando o que foi ou o que não foi, eu vou acabar induzindo vossas excelências ao julgamento. O parecer da procuradoria, ele já está retratado nos autos, os demais atos estão constantes dentro do processo. O que vocês têm que avaliar é que se o recebimento das bolsas pela professora Fátima foi indevido ou não. Esse aí que é o ponto X de análise para vocês procederem a julgamento. Mas assim, só fechando a sua pergunta, com valores eu não consigo definir se o ato é de improbidade ou não. Ok, Edson? Tem mais alguma pergunta? Boa tarde. Boa tarde pela resposta. Obrigado pela resposta, doutor Iacir. Mas na verdade, essa é justamente a minha grande aflição porque é claro que o valor independe para caracterizar um ato de improbidade ou não. Isso é claro. Um real, uma caneta que eu levo da UFOP para casa tem o mesmo peso que eu recebi 20 bolsas do Pafó. E o senhor acabou de falar que o que nós temos que avaliar aqui é se o recebimento foi ou não indevido. A minha angústia enquanto conselheiro, e aí eu sei diferenciar muito bem o Edson que votou pela readmissão da professora até que a gente decidisse em caráter final e do Edson que vai votar daqui a pouco pela manutenção da admissão. Por que, doutor? Porque aqui é preciso lembrar que nós já decidimos casos do Pafó em que servidores receberam indevidamente tanto que nós mandamos devolver o erário. Claro que foram servidores que receberam que não pagaram para si, não tinha essa dúvida, mas receberam de forma indevida a bolsa do Pafó. E pelo que eu posso estar errado, mas no processo não foi caracterizado uma fé, apenas houve a necessidade de orientação de se ressarcir o erário. Tanto que nós votamos no caso de uma servidora para ressarcir e os outros dois servidores espontaneamente se propuseram a ressarcir. Ou seja, mas houve o reconhecimento de que era recebimento indevido e automaticamente o valor por ser pequeno também caracterizou esse recebimento indevido. Então, embora eu seja que a situação, o processo, são situações jurídicas, processos administrativos diferentes, mas eu acho que eles têm uma interligação. Tem. E é isso que eu queria entender, realmente. Porque se nos quatro processos houve o recebimento indevido, mas o que diferencia é o valor e a dúvida quanto a quem pagava ou não, mas a essência de todos é ato de improbidade. E nós vamos dar tratamento provavelmente diferente. Obrigado. E eu só gostaria de lembrar também que nos processos anteriores houve inclusive a defesa do nosso reitor, do professor Hugo, apenas pelo ressarcimento ao erário. Obrigado. só para lembrar você já fez duas falas, tá, Edson? Só para a gente e a nossa organização. Eu já ia fazer essa indagação. A defesa quer se pronunciar, o senhor quer falar também? Depois ou antes deles? Bem, boa tarde a todos e a todas. Queria reforçar aqui a forma como a professora Solange está presidindo essa reunião, sempre com muito bom senso, muita calma, isso passa para a gente, né? Bem, vamos dizer que quem se depara a primeira vez com o processo da professora Fátima e eu falo como eu construí a minha, vamos dizer, o meu julgamento, né? Primeiro, é impossível fazer qualquer entendimento, pelo menos na minha opinião, sem contextualizar algo que eu acho que a gente ainda não conversou aqui, mas isso é muito forte no processo, quem lê o processo, né? É uma relação que há, e eu acho que muitos já ouviram falar sobre isso, a questão das fundações de apoio, né? Essa relação das fundações de apoio com as universidades. E eu participei, eu fiz parte de uma fundação de apoio por cinco anos, eu sei muito bem disso. Há projetos específicos, já coordenadores de projetos específicos que escolhem fundações de apoio especificamente porque sabem que lá há toda uma facilidade de gestão, né? E aí a gente pensa só, pelo menos, essa é a minha experiência com alguns casos já analisados pelo TCU, que muitos professores, muitos coordenadores de projetos, quando optam por uma fundação de apoio, eles sabem dessa facilidade e eles sabem que eles vão conseguir, vamos dizer, rodar um projeto com uma certa facilidade. Depois de analisar todo o trabalho que a equipe da UDIM fez, isso, mais de mil páginas de processo, mais de cinco mil mapas de pagamentos docentes, é que todo o manual que o TCU esclarece com relação às falhas de fundação de apoio, todo, todo o cardápio aconteceu no caso do PAFO com a FUNPEA. Todo. Todo. Não há, vamos dizer que, eu trabalhei na FADESC de 2003, 2008 e o recorte de tempo na análise, acho que é 2014, né? 2014, 2015, 10 anos depois, são os mesmos erros. E é um show de horrores. Show de horrores. quem analisar o produto que a UDIM entregou para a gente, para todos nós, vocês vão conseguir ver isso. Só que o seguinte, a grande pergunta é, acho que vai muito ao encontro do que o Ed está questionando, ela incorreu em todas essas falhas para fazer o projeto rodar, porque a gente sabe que às vezes precisa imprimir um banner, precisa ter dinheiro na mão, ou houve alguma outra intenção com relação, um passo a mais com relação a isso. E aí, quando você vê uma pessoa fazendo um pagamento para um sobrinho, aí fica muito difícil fazer qualquer tipo de defesa. Quando você vê quem coordena o projeto autorizar um servidor pagar pagar mãe, pagar sogra, pagar filha, fica muito difícil fazer qualquer defesa. Fica muito difícil a gente defender que houve boa vontade ou houve alguma coisa nesse sentido. Ou a gente desconhece o processo, ou realmente a gente não está com a responsabilidade com relação com relação ao erário, com relação à responsabilidade, a relação a tudo isso. Eu acho que isso é muito importante para a gente fazer o nosso juízo. Muito importante. E aí, ainda tocando na questão da Fundação de Apoio, que participou do processo essa Fompeia, você já sabe o que aconteceu com ela. Está aí. Eu acho que foram 24 milhões, está arrolado em tudo, qualquer tipo de coisa, vários processos da Polícia Federal, justamente por tanta improbidade, por tanta coisa, acho que até infantil que aconteceu. Então, acho que é importante a gente ter, trazer para o nosso debate esses outros contextos. Obrigada, professor Rogério. O advogado... Não, eu vi o professor Jássia, mas acho que estava na vez o doutor Juniel. Desculpa, eu não estou entendendo. Perdão, você está fazendo a... Desculpa, querida. Então, na ordem, quem é? Sou eu, professora Amanda. Obrigada. Não, é só uma colocação minha, assim, observando a questão é que está sendo colocada o que é mais... Parece que é o que é menos probo, mais probo, a questão de quantitativo, quanto é? Se é mais grave, 26 mil, e se fosse mil, seria menos grave? A minha visão é que, durante o período que tudo isso aconteceu, a servidora em questão, ela possui um cargo que é superior. Então, esse foi o meu apontamento, essa é a minha visão, de utilizar do cargo que ela tinha para fazer tudo isso que aconteceu. não é questão que a gente tem que ponderar a má fé, se houve ou não má fé. Eu estou focando no cargo que ela exercia naquele período. Será que foi utilizado essa prerrogativa para que tudo isso acontecesse? Boa tarde. Rogério, realmente tem que conhecer o processo, e essa questão do sobrinho dela não é objeto desse processo. O objeto é outro, é que se ela recebeu as bolsas, autorizou esse pagamento, e aí eu acho que já está comprovado aqui que a servidora recebeu de forma indevida até, mas não de forma dolosa. Está certo? E, em outros casos, como já disse o companheiro Edson, sugeriram a devolução ao erário, porque não sugeriram para a professora Fátima a mesma coisa, mas não, a pena foi de demissão. Eu até sugeria isso, se tivesse, desse para voltar. Olha, Fátima, tem que devolver 26 mil, corrigido ainda, mas não demissão para a professora. Acho que a pena foi muito, muito, muito forte para a professora. Ok. E mais uma outra coisa, professora. Na reunião passada, inclusive, membros que faziam parte desse parecer, foi o Aquino, o Alain, se não me engano, está nesse parecer, eles verificaram que tem consistência. Foi verificada essa inconsistência. inclusive o Aquino mudou de opinião aqui. Isso deveria ser levado em consideração também pelos conselheiros. Obrigado. Tem mais alguém inscrito? Porque o doutor Juniel pediu para falar no final, aí o Vitor levantou a mão, agora o Mike. Perdão, é o Vitor Viana, querido. Tem mais alguém inscrito? Tá, então, professor Rodrigo, depois o Vitor Viana, depois o Mike, tudo bem? Boa tarde a todos. Bom, na minha visão, essa questão do dolo, não dolo, eu posso, tenho certeza, que a gente pode pensar que não há maldade em receber, não foi algo premeditado, ok? Mas o dolo, para mim, existe, porque a causa de tudo isso foram servidores que estavam sendo, atuando no Parfor e não estavam recebendo. e tudo, toda a auditoria começou por causa disso. Uma coordenadora de um programa que sabe que existe servidores trabalhando no Parfor que não estão recebendo e ela está recebendo, duplamente, acumulando bolsas, inclusive, para mim, o dolo está ali. Entendeu? Então, eu só queria colocar esse ponto. Vitor Viana. Boa tarde a todos e a todas. A minha fala é no sentido de ratificar a colocação do conselheiro Rogério e também de esclarecer o seguinte, gente, esse processo que está rodando é um processo administrativo e cabe a gente aqui ao conselho tomar as decisões e dar o rumo necessário para ele. E o que eu tenho percebido é que a defesa ela tem conduzido o grupo, a equipe aqui, o conselho, para deliberações que eu acho que não cabe. Ao meu ver, não cabe aqui a gente ser induzido pela defesa. Ele tem o direito de assistir, tem os direitos dele, mas a gente é que está julgando o processo aqui. É um trabalho administrativo como outro qualquer. A gente é servidor público, estamos desenvolvendo nossas atribuições aqui dentro. Então, a gente não pode se deixar ser conduzido, ser monitorado por pessoas externas. Deixa eu silenciar aqui. E, assim, a defesa não tem apresentado, até onde eu pude perceber, realmente defesa, elementos defensáveis, mas sim ela tem batido, batido, batido apenas no processo. O que a gente precisa aqui? A dúvida, desde a reunião anterior, é, houve o recebimento indevido ou não? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria já manifestou concordando que houve. Aí a questão agora é, houve o dolo ou não? Ou seja, foi intencional, foi ciente? Foi ciente que ela recebeu isso? Aí é que sobra um restinho de dúvida se realmente foi ciente ou não. Alguns defendem que sim, outros defendem que não. Na condição de pró-reitora de ensino, eu, particularmente, não acredito que ela não sabia que estava recebendo aquele dinheiro. Então, o simples fato dela estar ainda registrando as bolsas dos demais membros do Pafor e a Capes está realizando o pagamento, aqui a gente coloca a discussão de que ela não fazia seu próprio pagamento. Uma vez que ela está no sistema e ela está operante para a Capes, ela é a coordenadora. Então, ela continua recebendo e ela caía numa conta que ela tinha controle disso, convenhamos, quem aqui não sabe quanto você ganha, se surge um valor diferente daquele seu lá numa conta específica, você não vai saber durante mais de um ano, não é ingenuidade, isso não me convence que isso aconteceu de forma, sem nenhum conhecimento, sem a pessoa saber que estava caindo naquele dinheiro na conta dela. E se ela tomou conhecimento e não tomou as providências para devolução, concordo com o Joacir. ela deveria ter tomado uma atitude assim como ele disse e acredito que a maioria de nós aqui também faria da mesma forma, tomaria uma atitude no sentido de devolver o recurso, já que não lhe pertence. E a fala do conselheiro Jarsen e de outros colegas também de que algumas coisas que estão sendo colocadas aqui, sendo colocadas aqui, elas não estão nos autos do processo, mas são fatos que precisam ser analisados e estão correndo em processos paralelos e uma vez que a gente ignora esses processos paralelos, prejudica a nossa análise aqui. Porque a gente não está aqui para analisar exatamente o papel, o processo. A gente está aqui para analisar um fato, uma conduta que gerou prejuízo para a instituição e para o erário. E não só a gente está julgando, o judiciário também, a Polícia Federal também está julgando isso aí. quando a gente se debruça sobre essas informações, a gente percebe que o que a gente está discutindo aqui é a ponta do iceberg. É só a ponta. Inclusive, a fundação até foi fechada por causa desses e de outros problemas. Então, é um caso muito sério, é um caso muito sério e a gente, quanto conselheiro, a gente tem que zelar pela instituição, pelo erário. E eu estou vendo aqui que a maioria desse conselho é composta por professores, doutores, pesquisadores, portanto, cientistas. A maioria aqui é cientista. E o que eu estou vendo é que a gente está sendo, e eu nem posso dizer que é porque hoje é a dívida dos namorados, porque na sessão anterior não era, e a gente está agindo muito com o coração e não com a razão. A gente está esquecendo de julgar os fatos que estão explícitos dentro do processo e estamos levando para o lado humano da coisa e esquecendo o lado racional. Então, como cientista, eu acho que a gente deveria ser mais racionais. Era isso. Obrigada. Professor, já você me trouxe uma questão inusitada, está na sequência o Mike, uma questão inusitada que é um pedido do professor Aquino para ele fazer uma leitura de uma mensagem, se vocês não tiveram objeção. Pode ser? Eu citei o nome do Aquino, ele está aqui corrigindo, ele diz assim, eu não mudei minha opinião em relação a que a professora Fátima sabia que estava recebendo bolsa como coordenadora. Defendi a suspensão da penalidade até a decisão do mérito. Obrigada, professor. Registrado. Conselheiro Mike. O VAR está funcionando, não é, Lênia? Boa tarde, todos e todas. Vou pegar a fala do professor Aquino que defendeu a suspensão da demissão até a gente chegar a uma possível sentença, vou usar essa palavra aqui, e defender a fala dele na nossa última reunião inclusive em relação a sair do processo, considerar a carreira acadêmica da professora Fátima, considerar as intempéries no decurso do PAFO, da gestão do PAFO, e isso é importante porque na fala do nosso colega auditor, a primeira fala inclusive foi essa, que o PAFO não estava conseguindo pagar professores, e aí dá para entender que há uma ligação com a situação da professora Fátima, e não há, a questão do PAFO é complicada como os outros conselheiros falaram aqui ainda pouco, a ponta do iceberg também concordo, e tem relação como a universidade e a administração pública durante muito tempo geriu a coisa pública, com inabilidade, em alguns casos com amadorismo, em alguns casos como o professor falou ainda há pouco, para que acontecesse, e esses arranjos infelizmente ainda acontecem, mas a gente está aqui para aperfeiçoar a coisa pública e melhorar a nossa forma de gestão, e eu digo isso porque quando a gente analisa os fatos, e essa foi um pouco da minha fala pela manhã, é importante formar o nosso juízo, e aí eu vou retomar a reunião passada, a fala da colega Patrícia, quando o professor Hugo se auto-reconduziu à direção do conselho, do colegiado, e ela disse, ó, estou me sentindo insegura, ou constrangida com esse processo, é um fato que a gente tem que refletir, por que isso acontece, e aí eu também tenho muita tranquilidade para defender que há um desequilíbrio em relação à defesa, não tenho acordo com a fala do professor, de que a defesa está nos conduzindo, que a defesa está colocando elementos que não são elementos importantes, muito pelo contrário, eu acho que há um desequilíbrio em relação à defesa, eu estou vendo isso desde o primeiro momento, eu acho que a defesa está sendo cerceada no seu direito de fazer ampla defesa, e garantir a amplitude da defesa, e eu vou dar um exemplo aqui, para além dos exemplos que incomodam do tempo, da forma e do método de condução, nas últimas entraves, nas últimas batalhas muito duras que nós tivemos aqui, inclusive na gestão passada, meu amigo aqui, meu irmão camarada Eliassi, que temos uma estrada junto, vinha como advogado da universidade, como advogado da união, e travava os debates mais importantes, sempre com muita habilidade da condução, às vezes até depois da reunião chamava ele e me diz aí como é que tu falou aquele negócio de dizer e tal, mas sempre foi muito duro nos processos de ocupação da universidade, do corte, das greves, e a gente não pode esquecer que a posição do doutor Eliassi é uma posição de advogado geral da união, e por que eu estou dizendo isso? Porque pela manhã o doutor Eliassi falou à vontade, não que ele não tivesse direito de falar à vontade, eu acho que ele tem que falar à vontade, mas nenhum momento foi lembrado o relógio, nenhum momento ele foi interrompido, nenhum momento mandaram ele falar menos, falar mais baixo, melhor dizendo, o que eu quero dizer com isso? Isso parece uma coisa que tem diversa, uma coisa que não tem, mas tem muito a ver com a condução do processo, tem muito a ver, eu acho que a gente tem que refletir muito nesse processo, não estou dizendo que não foi importante, foi muito importante, muito esclarecedor, só que tem pesos e medidas diferentes, isso, no meu entendimento, é um processo que limita a defesa, e aí eu fecho aqui a minha fala dizendo o seguinte, nesse processo todo que a gente está montando esse quebra-cabeça complicado, difícil, estamos julgando um semelhante, eu tenho o entendimento de que houve o recebimento indevido, mas diante das circunstâncias todas, eu acredito que a demissão é uma pena muito dura no processo, eu penso, como defendeu ainda há pouco o professor Jássen, que nós tínhamos que encontrar uma outra, não sei se é possível, pelo andar da carruagem, a gente encontrar uma outra alternativa a esse processo, mas o meu tempo acabou, depois eu me escrevo de novo. Obrigada, Mike, só uma observação, Mike, o doutor Eliassi falou exatos 15 minutos, foram três tempos de cinco, e no último tempo de cinco minutos eu mostrei isso aqui para ele, tá, pois é, ele estava aqui do meu lado, eu entreguei o papelzinho para ele só para registrar que ele não falou mais do que os demais integrantes desse conselho, tá, querido? Próximo, por favor. São os advogados, por gentileza, doutor Juniel, na sequência a gente abre para a votação, tá? Queridos, boa tarde, eu acredito que já foi muito discutido, rediscutido, eu falei em alguns pontos aqui, que ninguém lembra, um ponto, por exemplo, que eu falei, é que nas folhas 552, 552, pode olhar no processo, a professora Maria de Fátima fez um memorando, falando, para a coordenação do PAFO, para a IDNEA, no caso, para ela verificar essa questão justamente do encaminhamento de portarias, da mudança de utilização do token, por quê? O token dela ficou no projeto, esse período aí que se fala a CAPES que ela estava na coordenação, esse token não ficou o tempo todo com ela, ficou no projeto, porque o projeto precisava andar, quem estava lá efetivamente na coordenação não era ela, era a IDNEA, está também na auditoria que foi citada pelo auditor, que alguns falaram assim, ah, ela estava trabalhando, não estava recebendo, não, a professora IDNEA estava cadastrada como professora, professora formadora, então ela estava recebendo, e ela sabia que estava recebendo como professora formadora, mas estava exercendo a função de coordenação, em nenhum momento a professora Maria de Fátima se eximiu do que estava acontecendo, pelo contrário, ela fez um memorando, notificou, falou, olha, verifica isso, a reitoria, se houve problemas técnicos, a reitoria, ele falou sobre a informação, não é que não houve informação, a reitoria sim fez as portarias tirando a Maria de Fátima e colocando a IDNEA, mas ela não mandou para a CAPES, e não era obrigação da Maria de Fátima mandar esse documento para a CAPES, a obrigação era da reitoria, sim da reitoria, eu acredito que essa resposta da CAPES nas folhas 575, ela foi essencial, porque ela está falando que, em grossas palavras, que não houve vontade da Maria de Fátima, eu quero ficar recebendo essas bolsas, não houve vontade, aconteceu, aconteceu, todo mundo erra, todo mundo tem seus erros, todo mundo tem seus problemas, ela ficou inerte, não ficou, o projeto precisava andar? Precisava, vocês sabem quantos polos funciona esse projeto? Em quantos polos as pessoas precisavam receber? se vocês forem verificar lá, ela nunca assinou como coordenadora depois que ela voltou, ela ficou pro reitor, ela foi pra pro reitoria, então ela assinava as solicitações como pro reitor, e não como coordenadora. Lembrando novamente daquela linha do tempo, ela ficou coordenadora efetiva de janeiro a abril, de abril a agosto, quatro meses, não tinha coordenação, a vinculação do projeto era onde? Era justamente a pro reitoria que ela estava, então ela tinha que exercer as funções, o projeto não podia parar, não podia parar, né? Então a responsabilidade não pode ser jogada pra costa dela se tinha efetivamente uma coordenadora que estava trabalhando no projeto, porque a Isneia estava trabalhando no projeto, né? A gente sabe disso, a gente sabe que foi pra mudar quando é feita essa mudança e é lançado um novo token, enquanto não é lançado um novo token, tem que usar o token dela. A professora Maria de Fátima em nenhum momento foi lá, nossa, eu quero com certeza receber esse dinheiro. Não, foi uma série de equívocos, uma série de erros técnicos que a reitoria também cometeu e que a gente não pode atribuir somente a Maria de Fátima. Alguns dos outros conselheiros que estão aqui, que eu não sei se está o nome, eles falaram com tanta convicção como se eles tivessem uma convicção fora do que está aqui. E não é assim, né? Vocês estão analisando é um parecer, é um recurso, é o que está nos altos, né? É o que está nos altos do processo. O que tanto se falou em Bissiden, né? Foi o que ele falou, referenciando a um projeto, a um outro processo que já foi exaurido, que já acabou, e ele voltou o processo para cá para falar, não, eu acho que ela é culpada. Não é assim, a gente está falando de um processo específico. Teve vontade? Teve dólar? Teve má fé dela? Não, não teve, ela não se manteve inerte. Olhem a página do processo, 552, verifiquem, leiam, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler esse processo, porque é um processo muito grande, nem todo mundo leu, eu sei disso, mas leiam essas informações, informações muito importantes em todas as decisões que tiveram, desde lá do comecinho, decisões da comissão processante, decisão do reitor, decisão de não reconsideração e até no parecer, está lá, ela se agrava a situação, teve dolo, porque era ela que se pagava. Isso aqui caiu por terra, isso aqui já caiu por terra. Vou passar a palavra agora para o doutor Joniel. Essas são as falas que a defesa reforça e pede no caso que seja, já foi como a doutora falou, bastante discutido, então, cada vez mais debate sobre debate, sobre os assuntos, o que a gente pede a mais é a reflexão, principalmente voltado à questão da razoabilidade, principalmente à proporcionalidade relacionada à pena à servidor imputado. porque diante de tudo que foi exposto, a gente pede primeiramente que o recurso seja realmente reformado na sua integralidade, no caso, corrigindo, reformando a decisão proferida e diante, no caso, desse documento que foi juntado recentemente, externo novamente, inclusive para que fique consignado as palas que já falamos pela parte da manhã que a defesa se sente prejudicada em decorrência, no caso, da ausência da notificação, mas que o documento feito uma leitura preliminar só vem agregar mais informações que comprovam que a servidora não praticou dolo, não praticou a conduta realmente querendo lesar, querendo realmente obter essa vantagem indevida em detrimento no caso do erário público. Então que tudo isso seja analisado pelos nobres conselheiros e assim chegue realmente a uma votação, a uma decisão, melhor dizendo, dentro daquilo que entendam que seja realmente a justiça e é o que realmente queremos e eu também entendo que vossas excelências também estão a buscar. O doutor Yacy quer fazer umas considerações antes do encaminhamento da votação, tá? Empresado, o que que acontece? Agora eu acho que já é o encaminhamento final, né? Vai se afastar do mérito dos fatos que foram relatados e aí temos que elaborar uma proposta um pouco mais inteligente com relação à proposição que será proposta a vocês para votação. Então olhem, a defesa técnica da professora Fátima interpôs um recurso administrativo e esse recurso administrativo ele visa justamente atacar a decisão prolatada em primeiro grau de jurisdição administrativa. Então o que vocês decidirem agora nesse momento irá substituir essa decisão processual. Irá substituir em que a decisão anterior caso de conveniência irá anular a decisão anterior se ela for ilegal ou irá modificar a decisão anterior. Vocês entenderem que a penalidade foi X e deveria ser Y. Então seriam esses os parâmetros. O objeto do recurso é mais o pedido do recurso é mais ou menos nesse sentido. Ele pede primeiro o reconhecimento da nulidade da decisão tendo em vista o bis em idem. Faz alguns arrasoados e ao final ele pede em caso de pedido alternativo pede a substituição da pena. Não é isso doutor Janiel se eu estiver interpretando errado é isso que está no recurso. Então esses são os parâmetros de julgamento que vocês irão aferir no momento. Aí eu não sei como é que seria a presidente da mesa que iria propor qual seria a primeira votação. Mas eu acho oi? É porque eu não estou entendendo a votação do parecer professora da Câmara. Licença. Pelo regimento nós temos um parecer. Pode ficar à vontade para falar. Isso, nós temos um parecer. Então nós teríamos que votar o parecer. O parecer ele ratifica a decisão. Ele endossa a decisão. então se o conselho aprovar o parecer logo as outras alternativas que você colocou ali não vai para a votação. Se o parecer não for aprovado aí teria que ter esses outros encaminhamentos. Certo. Então o parecer em caso ele sendo acolhido pelo consul ele fulmina as demais propostas. É isso? Pelo que eu entendi na última reunião a discussão era o parecer mas não foi levada adiante porque houve as diligências. Eu realmente eu desconheço mas acho que o objeto de apreciação é os pedidos relacionados no recurso administrativo. Foi, né? Eu desconheço professora, realmente. Conselheiro Alaino. O parecer ele fez toda essa análise professora Lidiane afastou o BISIDEM que é como a defesa pediu a anulação do processo pelo BISIDEM o parecer da CLN afastou. Posteriormente a defesa pediu a absorvição ou então que a decisão seja conforme a orientação da comissão processante e a CLN não. A Câmara de Legislação e Normas emitiu um parecer no sentido de se manter a decisão do reitor. Então todas essas sugestões que o doutor Eliassi acabou elencando já está abarcado pela CLN no sentido de afastar a eventual anulação do processo porque não se configura BISIDEM posteriormente se manter a decisão do reitor porque as provas contidas nos autos sugerem uma capitulação diversa da que a comissão processante orientou. Obrigada conselheiro Alan. Estão esclarecidos então. Podemos encaminhar a votação do parecer da Câmara de Legislação e Normas? Ok. Votação do parecer. O parecer tem soluções alternativas. É isso, Alan? Primeiro mantém ou não mantendo substitui a pena. É isso? Então, votando o parecer encerrou a votação. É porque votando o parecer ele não substitui ele não teria o poder de substituir o pedido que está redigido no recurso administrativo da defesa. se for com base no parecer aprovando é a nova decisão. Se o parecer for rejeitado aí sim terá uma outra decisão do conselho. Esses foram sempre os parâmetros que a gente utilizou aqui. Então, aqui vamos dizer o encaminhamento pelo regimento é aprovar ou não o parecer. É o primeiro passo. Claro que se aprovar é isso que o senhor entendeu mesmo. Se aprovar acabou a discussão. Se não for aprovado aí passa para verificação dos outros pedidos do recurso. A defesa teria alguma objeção professor doutor Jorniel? Porque nós não estamos votando um recurso administrativo da defesa. Nós vamos votando é deixa eu só dar uma olhada. artigo 9º diz o seguinte da decisão de órgão colegiado deliberativo caberá pedido de reconsideração dirigido pelo interessado ao próprio colegiado ou recurso para o órgão imediatamente superior. O 11 é a competência do consumo na verdade a composição do consumo. Apreciar os vetos do reitor as decisões do próprio consumo recursos é o artigo 16 fora das competências da Câmara de Legislação e Normas emitir parecer sobre reforma do estatuto projeto de regimento interno recursos interpostos ao consumo previsto sim sim é o 17 artigo 17 as decisões da Câmara de Legislação e Normas serão submetidas ao plenário do conselho e após a aprovação o presidente baixará os atos necessários à sua validade. Aprovar a decisão? Aí o 17 Sim, sim Sim, aí o 17 fala submeter ao plenário a decisão da Câmara esse parecer seria uma decisão? Certo Certo Então, aprovando o parecer da Câmara Certo O parecer da Câmara também pode ser modificado pelo conselho Entendeu? Então, o conselho tem essa possibilidade agora, pelo rito processual do conselho do consumo com uma decisão parecida da Câmara ela tem que ser apreciada aqui no conselho É o rito que está aí no regimento da UFOP Ok, queridos esclarecidos Então, passemos apreciação aliás, a votação do parecer da Câmara de Legislação e Normas Eu vou perguntar primeiro quem aprova Eu queria que falasse Eu queria que falasse das implicações Você explicou ainda há pouco eu queria que desse uma reforçada Por exemplo a gente aprovando o parecer a gente fulmina outras possibilidades a gente não aprovando o parecer Quais são as outras possibilidades que esse conselho tem em relação às sanções penalidades Eu gostaria também que o senhor comentasse sobre a possibilidade de modificação ou substituição da pena Porque parece que pode haver também uma determinação no sentido de garantir ressarcimento e multa ainda E parece que a lei prevê multa de três vezes Eu gostaria que você comentasse isso Se seria possível uma medida dessa natureza O que que acontece pessoal? Queridos vamos só nos organizar O doutor Eliassi vai responder essas indagações Na sequência nós vamos seguir o rito Vamos votar o parecer da câmara Vamos votar o parecer da câmara na sequência Conselheiro Júnior Almeida Boa tarde senhoras e senhores Obrigado senhora presidente pela abertura Mas eu queria lembrá-los do leão né pessoal Nós estamos aqui diante me parece estamos diante de uma batalha ferrenha entre dois leões desdentados Aquele que morde mas não fere Nós estamos nos desgastando tentando mudar o curso do processo e colocando elementos muito superficiais e questionamentos que realmente não vão contribuir com o andamento e a celeridade do processo Nós estamos diante de pessoas profissionais principalmente a defesa deve estar também tendo seu desgaste natural e faz parte do trabalho mas eu acredito que colocar o doutor Eliassi o auditor Jackson que eu não estou ele não está presente está desculpa então eu acho que colocar essas pessoas né como sendo molas mestras para acionar a decisão do consumo eu acho ligeiramente injusto porque o que o doutor Eliassi já pôde esclarecer eu acredito me perdoe doutor se eu estiver equivocado mas eu acho que ele já contribuiu suficientemente para que a gente possa conduzir a reunião conduzir a decisão todos já tiveram oportunidade de se manifestar inclusive né os que são aparentemente contra e a favor então me parece que essa batalha ela não vai levar a lugar nenhum então eu gostaria de pedir em termos de ordem que a excelentíssima presidente retomasse a condução da reunião e puséssemos um ponto final pelo menos nessa etapa do processo muito obrigado obrigada Júnior pela sua intervenção sempre muito coerente serena queridos então vamos encaminhar a votação estão todos esclarecidos vamos encaminhar a votação vamos encaminhar até aqui a gente tem conseguido o professor Valdomiro discutir caminhar está tenso para todo mundo reconhecemos que não é uma pauta simples então as perguntas realizadas já estão praticamente todas resolvidas respondidas vamos encaminhar então a primeira pergunta é quem é a favor do parecer da câmara de legislação e normas e a segunda indagação é quem é contrário ao parecer da câmara de legislação e normas estão todos esclarecidos em regime de votação quem é favorável ao parecer da câmara de legislação e normas por gentileza levante os braços favoráveis treinado a segunda indagação o o o o o o o e o o o 29 favoráveis. Quem é desfavorável ao parecer da Câmara de Legislação e Normas, por gentileza, levante o braço. Três votos desfavoráveis. Quem se abstém? Quatro abstenções. Alguém gostaria de declarar voto? Conselheiro Alain? Boa tarde a todos. Foi um trabalho muito tenso. Foi muito difícil para a Câmara. Eu, Flávio, o professor Alain, o professor Aquino, se debruçamos todo o processo. Mas eu quero retomar aqui. O voto foi meu. Eu quero reafirmar a fala que o Edson fez. Quando ele fala que o Edson contra o veto é um e o Edson do mérito é outro. E o Alain também é a mesma coisa. Quando tive acesso ao processo, eu não tive compromisso com nenhuma das partes. Não tive compromisso com a professora Fátima. Conheço o doutor Joniel Ingrid, meus colegas advogados também. Mas a minha insatisfação no processo foi apenas contra o veto de uma decisão colegiada em respeito ao princípio democrático. E eu digo isso porque hoje pela manhã, eu, na qualidade de conselheiro e na qualidade de servidor público, fui atacado injustamente pelo professor Domingos, quando veio tomar água e, após as perguntas que fiz ao doutor Eliassi, disse que era para eu continuar, que a minha estratégia estava dando certo. O senhor não teve coragem de dizer isso no microfone, professor, mas eu tenho. O Arlevo ouviu, o doutor Libânio, que de manhã aqui estava. E não apenas a mim o senhor fez esse desrespeito, mas interviu quando o Mike falou, quando o advogado falou. Então, enquanto servidores públicos, e não apenas como servidores públicos, mas o senhor que ocupa um cargo de gestão e é pró-reitor, o senhor tem o dever de urbanidade com todos os seus colegas. Eu não lhe conheço, nunca trabalhei com o senhor, mas eu quero apenas que o senhor dê a mim o mesmo tratamento que eu dou ao senhor, de respeito. Certo? E eu quero lhe parabenizar, professora Solange, o que o Rogério falou é a coisa mais verdadeira que tem. A senhora consegue ter uma tranquilidade, uma serenidade, a arte de dominar a política, que é a conciliação desses conflitos de interesse. E que fique claro aqui a todos os conselheiros que os nossos dissensos da forma de pensar a política, da forma de a gente compreender um processo, não pode ultrapassar para a pessoalidade. Independentemente do voto de qualquer pessoa aqui, nós temos que aprender a respeitar o posicionamento de todo mundo. Enquanto servidor desta universidade, enquanto conselheiro deste conselho, a minha atuação, sempre busquei a técnica, sempre procurei ajudar este conselho nos processos, principalmente porque o senhor relatou, com base nas normas, com base não apenas da universidade, mas da legislação nacional. Então, eu não tenho compromisso com nenhum servidor aqui. Então, eu me senti desrespeitado, quero publicizar isso aqui neste conselho, espero que não se repita, e com todo respeito, professor Domingo, eu não lhe represento administrativamente ou até judicialmente, e respeito a sua idade e o seu problema de saúde. Mas me senti desrespeitado e eu nunca faltei com respeito com o senhor, tampouco com qualquer outro conselheiro. Tá bom? Obrigado, conselheiro. Ok. Tá, só um minutinho. O professor Domingos vai fazer a sua fala, porque foi citado. O professor Edilan, que é uma manifestação de voto, declaração de voto, e o conselheiro Edson também, declaração de voto, o conselheiro Flávio também. Conselheiro Alam, é necessário te falar que, de maneira alguma, houve intenção de lhe causar qualquer dano moral ou emocional, de forma alguma. Eu sou uma pessoa descontraída em todo o meu momento de trabalho, inclusive no conselho, e sempre que faço qualquer tipo de abordagem, é sempre no sentido de tornar o ambiente mais leve e não mais pesado. Em algum momento, que eu possa ter lhe tornado uma pessoa chateada comigo, lhe peço desculpa em público, não se trata de falar em público absolutamente nada pessoal, e nunca falaria nada pessoal em público. Sempre tive um comportamento muito formal aqui no conselho, mas sempre alegre e descontraído. Se não fui compreendido, me perdoe. Agora eu já sei como tratar consigo, na formalidade sempre. Obrigada, professor Domingos. Professor Ediland. Eu acho importante registrar minha declaração de voto, esclarecendo que em nenhum momento há uma pactuação com ações que eu considero irregulares, no que diz respeito ao processo, especificamente no sentido do recebimento de bolsas, quando não deveria ter acontecido pela servidora. É importante destacar que no meu voto não há um desconhecimento, nenhuma desconsideração nesse sentido. O meu voto, contrário ao parecer, considera o que está no parecer, com inclusive questionamentos que foram sanados pela CAPES, e também pela ausência de responsabilização dos outros pares no processo, como a nossa instituição, quando deixou de realizar o que era a tarefa dela, como, por exemplo, comunicar a CAPES a alteração do coordenador geral. Então, está nesse sentido. É preciso dizer que há um reconhecimento, feito por mim enquanto canselheiro, de que houve um recebimento indevido, mas que, no meu entendimento, a universidade também tem sua parcela de culpa, o que não caracterizaria, na minha leitura, dolo para este caso. Obrigada. Conselheiro Ediland. Conselheiro Edson, se eu não estou enganada. Não sei se é ele ou você primeiro. Conselheiro Edson. Boa tarde. Finalizamos, né? Não, só gostaria de ratificar o meu posicionamento, dizendo que votei, naquele momento, pela readmissão do quadro até que a gente decidi esse final, mas opto por votar pelo parecer, porque eu entendo que ele é substancial para manter a decisão do nosso magnífico reitor. E também gostaria de parabenizar a professora Solange. Eu gosto de ver mulheres no poder. A senhora me surpreendeu positivamente. Acho que, há muito tempo, nós não tínhamos aqui alguém que conduzia a reunião de forma respeitosa, sem rebater as falas dos demais conselheiros. Eu acho que isso que cabe é um reitor. Gostaria muito que o professor, que não está aqui, visse na senhora um exemplo a ser seguido. Muito obrigado. Bom, a minha declaração de voto, eu acho que tem que ser no complexo. Foram três votos, né? Lembrando que eu votei contra o veto, porque eu acho importante a gente respeitar um princípio fundamental da Constituição Federal, que é a presunção da inocência, infelizmente foi vencido. Também votei na amplitude e da ampla defesa. Eu acho que deveria ter dado um prazo maior para a defesa analisar um fato novo, que seria a resposta da CAPES. Mas votei pela demissão, pela manutenção do parecer, porque eu li o processo e fui o relator do parecer e o meu voto foi a favor. O que o professor Ediland e o Edson falam é uma coisa muito interessante em relação aos precedentes. O Ediland trouxe uma citação que essa decisão pode ter sido até contrário às outras decisões que nós tomamos. Então isso é importante a gente compreender que toda decisão que nós tomamos aqui, ela é bivalente. São duas partes, vamos dizer assim, uma que vai para parte e a outra que vai para coletividade, que se torna um precedente. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora de nós tomarmos alguma decisão aqui no Conselho. Então essa é a minha declaração de voto e também parabenizar a presidência do Conselho por ter presidido com calma, com frieza, esse momento tão delicado. Obrigado a todos. Obrigada, Flávio. Conselheiro Júnior Almeida. Mais uma vez, obrigado, senhora presidente. Ratifico a impressão e a declaração que os colegas tiveram com relação à sua atuação na condição da reunião. Para mim não é surpresa, porque eu sei da sua capacidade de atuar nesse sentido. E meu voto com relação à manutenção do parecer se fundamenta, se repousa justamente sobre os critérios objetivos que temos que observar no processo como um todo e na elucidação dos fatos. Hoje pela manhã tivemos uma espécie de aula de direito, muito bem interpretada, tanto pela defesa quanto pela atuação do doutor Eliassi. ambos eloquentemente se manifestaram e nos ajudaram a chegar ao consenso. Sem dúvida, uma contribuição fundamental. E por isso eu gostaria de agradecer ao trabalho do professor Eliassi, do doutor Eliassi, perdão, da auditoria, que também é um trabalho técnico, minucioso, desgastante. E também a defesa da servidora interessada. E deixar claro que a decisão do conselho não se embasa na pessoalidade, como já foi colocado aqui. Nós estamos aqui para defender a universidade, para defender o erário, para defender o interesse público, defender a democracia como um todo. E a democracia, ela parte do princípio de que todos têm direitos e também deveres. Então não podemos apenas olhar os direitos e encobrir os deveres que todos nós temos. Então amanhã ou depois, qualquer um de nós pode estar na condição de julgado, de investigado. E nós temos que ter consciência disso e inclusive por isso somos a favor, no meu caso fui a favor, da manutenção do parecer da Câmara de Legislação em Norte. Muito obrigado a todos e digamos até a próxima. Obrigada, conselheiro Júnior Almeida. Eu vou encerrar a reunião agradecendo a cada um de vocês. Eu acho que a gente só conseguiu conduzir porque houve esse apoio, houve essa colaboração dos conselheiros. Gostaria de manifestar meu agradecimento particular ao doutor Eliassi, ao Jackson, que colaboraram e ajudaram também na condução dessa reunião. A equipe da Sérgio, que esteve disponível. Um abraço do doutor Joniel, acho que ele já foi, né? Doutor Joniel e a equipe dos advogados. Amanhã de manhã a gente se encontra na reunião do conselho, gente. Boa noite. 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 Obrigado.